Paz do Senhor, hoje, dia 30 de maio de 2021, eu acabei de voltar do culto de domingo da minha igreja e aqui em frente à minha casa, eu decidi então, com muitas saudades de todos vocês aí do Brasil, entregar uma série de curtas mensagens sobre a oração Pai Nosso. Por causa da pandemia, já faz dois anos que não estou podendo ir aí no Brasil, ver vocês, não é? Bom, aqui nos Estados Unidos já está normalizando muito, já as igrejas abrindo nos cultos vivos, o comércio também normalizou, espero que aí no Brasil e também o mundo inteiro normalize o mais rápido possível. Então, vamos pela primeira parte de hoje, vamos entrar? Comunhão pessoal vivida com Deus é a oração e por meio dessa comunhão você obtém respostas a Deus. Essa comunhão é a oração. O que é oração e o que orar pode fazer por nós? Orar é abrir-se com Deus, revelar-lhe os nossos pensamentos mais profundos e também as mais íntimas inquietações. Não existe ninguém neste mundo que não tenha fraquezas, porém, dependendo de como lidamos com tais problemas e preocupações, o resultado será uma aproximação maior de Deus ou então um motivo para tentação, tropeço ou até mesmo para nossa queda. Nossas fraquezas podem levar-nos para mais perto de Deus se as confidenciarmos a Ele em oração, porque então poderemos receber sua ajuda e saber realmente o que significa ser amado por Deus. Satanás procura usar essas fraquezas para alienar-nos de Deus e por isso elas podem interpor-se entre nós e Deus exatamente quando mais dEle necessitamos. Todos nós temos experimentado situações nas quais nos percebemos nos evitando a oração. Algumas vezes nos sentimos incapacitados para orar, mesmo sabendo que nos encontramos em tamanha necessidade de oração e de receber a ajuda do Senhor. É muitíssimo importante reconhecer que isso ocorre, porque Satanás se propõe a interferir na nossa comunicação com Deus, tentando-nos para que negligenciemos as coisas de Deus e não reconheçamos as nossas fraquezas. O propósito de Satanás é fazer que todos sejamos cristãos que não oram, para que assim a igreja seja dividida e a expansão do reino de Deus impedida. É imperativo reconhecer o quanto Satanás tenta impedir-nos de orar, porque tal reconhecimento nos permitirá entender quão vital é para nós a oração. A oração é o nosso acesso à ajuda e ao poder de Deus como seus filhos. Por que devemos estudar a oração do Pai Nosso? Assim como é imperativo que saibamos por que orar, é igualmente indispensável que saibamos como orar. Isto porque o cristianismo não é uma religião fundada pelo ser humano, segundo a sua percepção do sobrenatural e suas suposições sobre a origem de tal fenômeno. A nossa fé está baseada nas palavras de Deus e alicerçada na sua revelação concedida a nós. Portanto, para que conheçamos Deus como Ele é e não como imaginamos ser, é essencial que tenhamos fé. Esta é a razão pela qual estudamos as Sagradas Escrituras, como também é a razão pela qual devemos estudar o que Jesus mesmo nos ensinou sobre a oração. Em Mateus 6, versículo 9, Jesus, iniciando com as palavras, Portanto, vós orareis assim, nos mostra não só como devemos orar, mas também qual deve ser o conteúdo das nossas orações. Ele nos deu, de forma explícita e específica, a oração para ser usada como guia, exemplo e modelo para estruturarmos nossa própria oração. Outra vez mais, porém, Satanás interfere ao distorcer esta oração, convertendo-a em mera recitação de palavras sem sentido. Esta oração que Jesus nos ensinou é para servir de modelo a todas as demais orações que fazemos. Uma oração cujo significado deve ser sondado e entendido por nós, para que assim estejamos aptos a nos comunicar com Deus. Mas, em contradição com este fato, quantos cristãos não têm usado esta oração como um simples ritual incluído em cultos e reuniões? E quantos só entendem a oração como um sinal, significando o final de um culto religioso? E quantos mais não têm, menosprezado ao ponto de torná-la algo a ser memorizado, como um ritual de iniciação ao cristianismo? Ele nos recomenda que oremos não como se estivéssemos nos dirigindo a algo cujo poder de responder é inexistente. Ele nos admoesta a tagarelar sem expectativa de qualquer resposta. Prossegue nos animando a crer integralmente que nossas orações serão atendidas e que jamais devemos desistir antes de receber as respostas. Entretanto, quantas pessoas estão realmente conscientes do que estão pedindo ao orar o Pai Nosso? E quantas esperam receber a resposta? Repetir a oração do Pai Nosso de maneira vã, sem conhecer as bênçãos e o poder que ela tem, é o mesmo que ser hipócrita na oração. Se usássemos a oração do Pai Nosso diariamente, estruturássemos a nossa própria oração de acordo com o ensinamento de Jesus e apreciássemos o seu significado, esperando que tal se cumpra em nós, nossas vidas transbordariam com as bênçãos, a ajuda e o poder de Deus. Amém.